Galera, oferta da semana E a oferta da semana, todo mundo sabe, é o dia que o Piapara tá mais louco que o Batman É o dia que o Piapara conseguiu desamarrar da camisa de força e veio aqui pra loja pra dar oferta pra vocês É doidura, hein? É doidura mesmo Molinete Lagos pra pintado da Maruri, molinete grande De R$49,00 por R$40,00, o que é isso Piapara? Você tá ficando doido? De R$49,00 por R$40,00 Super oferta, aproveita, os pintados tão aí, hein galera? Muito bom Galera, quem gosta de pescar em Manaus, na Amazonas, gigão, gig grande Olha aí, só o Piapara tem esse gig aqui, ó Por apenas R$7,00 Tá custando R$34,50 Brincadeira, né galera? Esse é um gig artesanal, mas dá pra pescar muito bem em Manaus Eu pesquei lá, eu fabriquei meus gigas com corda e peguei peixe Imagina esse que já tá prontinho Por apenas R$7,00 Dá pra pescar aqui também Camarão da Zagaia Camarão da Zagaia Camarão pra pescar os tucunareas Eles estão atacando no camarão também Por apenas R$5,00 São grandes ofertas feitas pra você galera É o Piapara endoidecendo em toda quinta-feira Grande dia de oferta Aproveitem a uma semana de oferta Valeu galera!